A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 33, que diz assim Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queria matá-los, mas, levantando-se no cinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco E lhes disse, Israelitas, atentai bem no que ele desfazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando-se alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de quatrocentos homens Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispessaram e deram em nada Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus E concordaram com ele, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Por esta palavra que nós vamos observar, irmãos, que o Sinédrio estava querendo matar aos apóstolos do Senhor Mas um homem chamado Gamaliel, um homem realmente muito respeitado, um mestre ali da lei, um fariseu Aquele que ensinou ao apóstolo Paulo, pois é, ele se levantou para defender os apóstolos do Senhor Eu vou te dizer algo, muitas vezes a gente fica surpreso Surpreso com as pessoas que Deus levanta para nos defender Surpreso com as pessoas que serão usadas para serem canal de bênção na nossa vida Os apóstolos não sabiam, mas este homem chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo Se levantou ali para poder defendê-los, se levantou ali para dizer Olha, se isso for de homens, vai perecer Vai perecer como Judas o Galileu, como Teudas pereceu Mas se isso for de Deus, tenham cuidado Porque vocês podem estar lutando contra Deus E só assim o Sinédrio deixou os apóstolos naquele momento seguirem Só assim os apóstolos foram livrados da morte Eu não sei quem é que Deus vai usar Mas de uma coisa eu sei, Deus está levantando gente que você nem imagina Decantará, mandará aí para te defender Declare comigo, Deus está levantando pessoas para me defender Deus está levantando pessoas para me defender Irmãos, quem estava defendendo aqui os apóstolos não era qualquer pessoa não Era um homem verdadeiramente respeitado Era um homem que fazia parte do Sinédrio Pois é, era um homem que tinha voz E se Deus quiser, Ele levanta a gente Irmãos, mandará aí grande na terra para lhe defender É isso mesmo, você pode ser pequeno Mas o Deus que você serve é grande O Deus que nós servimos Irmãos, mandará aí Ele é todo poderoso E Ele diz, eu levanto gente que tu nem imagina para defender você E Gamaliel deixou claro Se essa obra for de homens, vai perecer Como as outras obras aí que levantaram Disseram que era de Deus, mas não foi E foi dos homens e pereceu Mas se a obra for de Deus E vocês estiverem lutando contra Deus O negócio é diferente Nós sabemos, irmãos, que lutar contra Deus Não dá certo Lutar contra os projetos Lutar contra as obras Lutar contra os homens e as mulheres de Deus Não dá certo Porque Deus defende Ixi, aramandarai Porque Deus faz justiça Eu sirvo, você serve Nós servimos a um Deus, irmãos Que faz justiça A um Deus que toca, aramandarai E Deus jamais ia deixar os apóstolos dele Todos morrerem aqui pelas mãos do Sinédrio É o povo que verdadeiramente tocou ali em Jesus Porque era o propósito de Deus Queria também tocar nos apóstolos do Senhor Porque é assim, irmãos Tem gente que pensa que pode dar a última palavra Nos projetos de Deus Mas Deus te trouxe aqui pra acalmar o seu coração E pra te dizer que quem dá a última palavra é Deus Se preciso for, Deus lhe defende Aramandaracã, aramandarai Se preciso for, Deus mostra tremendamente E extraordinariamente que ele é na sua vida Declare comigo, meu Deus Vai mostrar extraordinariamente que ele é na minha vida O meu Deus vai mostrar extraordinariamente que ele é na minha vida Gamaliel se levantou ali Versículo de número 34 Mas levantando-se no Sinédrio Um fariseu chamado Gamaliel Mestre da lei Acatado por todo o povo Mandou retirar os homens por um pouco Ele pediu pra que os apóstolos saíssem por um pouco E ele começou a conversar ali com todos que estavam presentes E começou a dizer Cuidado Eira, mandara, cantara, mandara Porque se esses homens for de Deus Vocês serão pegos lutando contra Deus Olha os exemplos que aconteceu Se não for de Deus pode deixar Porque isso vai se desfazer É na verdade se não for de Deus Isso é só um fogo de palha Daqui a pouco passa Mais ou menos com essas palavras É Porque o que não era de Deus, irmãos, passou Teudas morreu Judas também não ficou Galileu Então a gente observa Que não se criou Não cresceu Aí Gamaliel disse Se isso aqui não é realmente de Deus Se esses apóstolos não são de Deus Eles vão perecer Mas eles eram de Deus, irmãos E Deus deu grande crescimento Deus está dizendo pra você Eu vou lhe dar um grande crescimento Para mostrar que eu sou na sua vida É isso mesmo Porque quando Deus quer, irmãos Ele destaca pra calar todo mundo Ele dá crescimento pra calar todo mundo E eu tô vendo Deus fazendo gente Engolir palavras que falou Porque Deus vai mostrar que é na sua vida Declare comigo Deus está trazendo um grande crescimento pra minha vida Ele vai mostrar que tá comigo Deus está trazendo um grande crescimento pra minha vida Ele vai mostrar que está comigo Irmãos, quando Deus tá comigo Quando Deus tá com você É isso mesmo Ele mostra E Ele manda eu te dizer Que chegou o tempo dEle mostrar Pra todos aqueles que estão se levantando contra você Que Ele é Caralho Que Ele é na tua vida Chegou o tempo de Deus mostrar Que foi Ele que lhe separou Que foi Ele que lhe escolheu Que foi Ele que lhe chamou Os apóstolos não eram levantados pelos homens Mas os apóstolos eram levantados por Deus Eram enviados de Jesus E você foi levantado por Deus Você é enviado por Jesus Você tem um Espírito Santo na sua vida Declare comigo Eu fui levantado por Deus Sou enviada por Jesus E tenho um Espírito Santo na minha vida É isso mesmo Eu sou levantado por Deus Fui enviada por Jesus E tenho um Espírito Santo na minha vida Quando é de Deus não perece não Quando é de Deus tem crescimento Grande era o crescimento da igreja E o Senhor está dizendo Grande é o crescimento Porque não é fogo de palha Há quem olhe pra ti e diga É um fogo de palha Ali daqui a pouco passa Ali daqui a pouco já ninguém é mais crente Deus está dizendo Eu vou surpreender Eu vou surpreender gente Que está fazendo reunião Para tentar lhe destruir Porque aqui era uma reunião Realmente para tentar destruir Aos apóstolos do Senhor Para tentar matar os apóstolos do Senhor Mas Deus estava com os seus apóstolos E levantou a Gamaliel Para Gamaliel interceder Para Gamaliel falar Para Gamaliel defender a eles E Deus está dizendo Se preciso for Eu levanto gente grande Pra lhe defender É isso mesmo Gente que tem palavra Gente que tem voz E que tem ventre Para que muitos se calem Para que muitos parem de te perseguir Para que muitos deixem você em paz Sabe qual era o problema? Aqui eu vou lhe dizer qual era o problema O problema era o crescimento E a Bíblia diz que eles começaram A ficar com grande inveja dos apóstolos E o problema de algumas pessoas contigo Eu vou lhe dizer qual é É inveja minha filha É inveja meu filho Ele persegue E você diz Eu não fiz nada Realmente você não fez nada Mas é o Espírito que habita em você O Espírito Santo que está fazendo Com que as suas obras sejam manifestas Porque ele está na sua vida Ele está usando você Ele está usando os seus lábios Ele está usando as suas mãos Ele está usando a sua vida E por isso você está se destacando E tem gente no Sinédrio Olhando e dizendo Vamos matar E tem gente Ixi Aidei Lamando canta E tem gente no Sinédrio Olhando e dizendo Eu vou destruir E caí Deixaram Mandarai E tem gente olhando e dizendo Eu vou destruir E tem gente olhando e dizendo Eu vou parar E Deus está dizendo Pois não para Pois não para Porque quem te levantou Fui eu Se preciso for eu levanto Gamaliel para lhe defender Se preciso for eu levanto Gente que tu nem 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 imagina Para falar o teu favor Mas ninguém vai te tocar O crescimento está chegando Para Deus calar a gente O Senhor diz assim Se não tiver crescimento Ninguém vai lhe respeitar Então eu lhe faço crescer Para que cale muita gente Ará Mandará E pare de lhe perseguir Ei irmãos Porque tem gente Que só respeita Quando vê o crescimento E Deus está dizendo É crescimento que eles querem Pera aí que eu vou mandar Ai astro Amandarai Não está dizendo Que tu não sai do lugar Ei cantar Amandarastro Não está dizendo Que a tua obra é pouquinha Não estão comparando A tua obra com a de Deudas Com a de Judas O Galileu que não andou Pois eles vão ver Quão grande é o teu Deus Pois eles vão ver O crescimento que Deus vai lhe dar Pois eles vão ver O destaque A honra Rabaiara Amandarai E eles vão ver mais Que tu não vai se corromper Com o que Deus vai colocar Na tua mão Declara comigo Deus vai me colocar No meio dos grandes E eu não vou me Oh Amandarai E eu não vou me contaminar Deus vai me colocar No meio dos grandes E eu não vou me contaminar Oh irmãos Deus manda dizer Para alguém aqui Que o crescimento Está chegando Porque vai ter gente Que vai ter que respeitar Que Deus é na sua vida Vai ter que respeitar Que foi Deus Que lhe escolheu E o crescimento Que está vindo aí Ei cantar Amandarai Não vem do sinedro não Ai Rabaiara Amandarai O crescimento Que está vindo aí Não vem dos religiosos Não O crescimento Não vem dos saduceus Não vem dos fariseus Não vem dos judeus Mas o crescimento Vem de Jesus O Nazareno Ele está lhe dando destaque Ninguém vai poder olhar Para você e dizer Está ali porque eu indiquei Está ali porque eu falei Muito pelo contrário Perseguiu tanto Ai dei Lamandarai E vai ter que dizer assim Deus é na vida dela Deixa ela lá Deus é na vida dele Deixa ele lá Gamaliel disse É melhor deixar na mão de Deus Porque o que é de Deus É melhor a gente não lutar contra Porque ninguém se pega Lutando contra Deus Para ficar de pé Os apóstolos Eram a escolha do Senhor E você É a escolha de Deus Aleluia Ai de quem se levante Ei Cantar Lamandarai Para tentar paralisar O crescimento da igreja Não é fogo de palha É Deus na tua vida É bem verdade Que tem um bocado de religioso Tem um bocado de saduceu Tem um bocado de fariseu Tem um bocado ali Onde gente no sinédrio É gente grande Que está incomodado Com o teu crescimento E Deus está dizendo O maior crescimento Eu estou trazendo O maior crescimento Eu estou trazendo Que é para respeitar Que eu sou na tua vida Declare comigo Vão ter que respeitar Que Deus é na minha vida Aleluia Vão ter que respeitar Que Deus é na minha vida Não brinque não Não brinque com o que é de Deus não Porque o que é de Deus Deus destaca O que é de Deus Deus dá crescimento E o Senhor está dizendo Eu estou dando crescimento Estou dando destaque Para aquela gente Eu tenho respeito Para que a gente respeite Aquilo que eu tenho contigo Chega assim Eita Teve gente aqui Que foi desrespeitado Teve gente aqui Que foi humilhado E o Senhor está dizendo Chega de humilhação Eu permiti um tempo De humilhação Eu permiti um tempo De anonimato Eu permiti um tempo De desrespeito Deus permite Para quebrar a gente Para tratar a gente Para a gente saber Que a gente vai chegar Onde vai chegar Porque Deus vai colocar Não é porque a gente é bom não Não é porque a gente é grande não A gente não é nada Grande é Ele Poderoso é Ele Bom é Ele Na nossa vida Mas o Senhor manda eu te dizer Que chegou basta da humilhação Ele vai lhe dar o crescimento Para calar pessoas Ele vai lhe dar o crescimento Para calar perseguidor Para calar gente de sinédrio Para calar gente Que está fazendo a reunião Para lhe destruir Declare comigo Meu Deus está me livrando De toda reunião Para me destruir O meu Deus está me livrando De toda reunião Para me destruir Deus Ele sabe De todas as coisas E Ele manda eu te dizer Receba o crescimento de Deus Receba o grande crescimento Porque Deus Ele vai lhe destacar Para calar pessoas Para que pessoas parem De lhe perseguir Não é crescimento que eles querem Então que eles recebam Porque Deus vai fazer você crescer Está pensando que é muita coisa Que você tem Não se compara Não se compara Não se compara O crescimento que está chegando Da parte de Deus Para a sua vida Imagine se tu está incomodando agora Quando chegar O crescimento maior Só não vão se levantar Contra você mais Porque vão ver tremendamente Que Deus era a tua vida E vão temer É isso mesmo Mas incomodado eles vão ficar Mas não vão poder fazer nada Porque Deus vai te dar Um grande crescimento Amém? Declare comigo Eu recebo de Deus Um grande crescimento Na minha vida Eu recebo de Deus Um grande crescimento Na minha vida Quando o crescimento É de Deus Irmãos A gente não precisa temer Porque Deus prepara Amém? Vamos orar em nome de Jesus Aleluia Deus está aqui neste lugar Vamos agradecer O Senhor Deus Por essa palavra Coloca o seu pedido Tem gente que o problema É porque está vendo É porque está vendo o crescimento É porque está vendo A tua presença Na vida dele e na vida dela Em nome de Jesus Porque são teus Te agradecer em nome de Jesus Amém Deus vai mostrar tremendamente O que é na sua vida E ele vai calar muitos Ao teu respeito Que Deus te abençoe Se você crer E recebe essa palavra Em nome de Jesus Declare amém